Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que tem um Playstation 4 Que é como você pode se tornar um Youtuber de sucesso Ou um Streamer de sucesso aqui, direto no Playstation 4 Porque eu já trouxe aqui várias dicas sobre esse botãozinho que eu vou apertar agora aqui no controle Que é o botão Share do Playstation 4 Tem todas essas coisas aqui né, tá vendo? Você pode gravar um videoclipe, você pode capturar imagens Você pode fazer o Share Play aqui, que dá pra você jogar com seus amigos Compartilhar os seus jogos, dá pra você compartilhar música Salvar aqui, dá pra fazer várias e várias coisas, fazer live Muitas e muitas coisas que você pode fazer aqui, tá? Mas tem uma parada que a galera, tem esse botão aqui, você aperta né O botão Share aí, que era o famoso Select, antigamente né Hoje em dia é o botão Share Que ele abre isso aqui e você pode fazer o que você quiser aqui, ele tem todas as informações Mas ele parece ser meio tipo, ah não tem configuração, eu só consigo gravar vídeo de até 15 minutos Que é o que vem por padrão Não, não, você consegue gravar vídeos de até mais de uma hora Na verdade eu acho que até uma hora no máximo, eu não lembro agora Mas vamos ver agora, porque você tem várias configurações pra você poder mexer aqui E tornar os seus vídeos com qualidades excelentes aí, pra você realmente virar um youtuber de qualidade Um youtuber de sucesso e o Playstation traz isso tudo pra você, tá? Primeira coisa, como sempre, entrei na aba de configurações e vai lá embaixo até aqui ó Compartilhamento e transmissões, tá vendo? Beleza? Bonitinho Selecionou, aí você espera abrir E aqui a gente vai ter várias e várias opções pra você poder melhorar a qualidade das suas transmissões E das suas capturas de tela aí, né? Dos seus vídeos e das suas screenshots aí dos seus jogos, né? Primeiro a gente tem aqui o tipo de controle do botão Share Que é pra você botar padrão aqui, ó Quando você aperta, exibe o menu, faz captura de tela se você segurar e tal Ou você pode mudar, captura de tela fáceis Se você apertar só uma vez, ele faz uma captura de tela, ou seja, ele tira um screenshot Se você segurar, ele vai exibir o menu E se você apertar duas vezes, ele começa ou para a gravação de um videoclipe Aí você vê qual que é mais legal pra você, tá? Então, não tem muita firula O que muda, como vocês podem perceber, é realmente se você vai pressionar pra fazer a captura de tela Ou se você vai manter pressionado pra fazer a captura de tela, tá? Então, escolhe aí o que for melhor pra você Isso aqui é mais como se fosse um atalho rápido aí Pra você poder, sei lá, agilizar o processo de gravação aí Ou também o processo de capturar alguma coisa na tela, beleza? Mas o que interessa mesmo é isso aqui, ó A partir dessa parte aqui é o que interessa mais Configurações de videoclipes Você pode entrar aqui, você pode ver que tá aqui, ó Aquilo que eu falei 15 minutos é o valor que vem inicialmente aí Tá? Mas como você pode ver, quando você clica aqui, você pode alterar até 60 minutos Ou se você quiser, sei lá Você joga FIFA e pesa aí, você quer capturar só o seu gol ali Você pode botar menos Você pode botar 3 minutos Pra não ocupar tanto aí da memória do seu Playstation E você quer só fazer um monte Ah, eu quero só salvar os meus golaços aqui Pra depois mostrar pra galera quando vier aqui em casa Então você pode também ter essa opção de botar ele um pouco mais curto Botar essa captura aí realmente um pouco menor Ou se você quiser realmente fazer um vídeo pro YouTube Você pode botar aí 60 minutos Que vai tá de boinha Pra você capturar uma hora aí Da sua gameplay, né? Então tá aí, show de bola E aqui também tem as dimensões Que é a qualidade do vídeo, tá? Você pode botar em 1080p ou 720p Aí também tanto faz O que muda aqui vai ser o tamanho do arquivo, né? E a qualidade da imagem Então aí depende de você Se você não quer ocupar também muita memória do Play Você pode botar em 720p Que já tá de bom tamanho pra fazer um vídeo Não é tão ruim assim, né? Beleza? Depois disso a gente tem aqui configurações de captura de tela Que daí é dos screenshots, né? Das imagens que você tira aí da sua tela Você pode botar aqui, ó Fazer captura de tela automaticamente quando conquista troféus Pode deixar sim, pode deixar não Tanto faz Não faz muita diferença O que vai fazer de diferença É que toda vez que você conquistar um troféu em um jogo Ele vai tirar um screenshot daquele momento E salvar na sua memória Se você não quiser gastar muita memória Também você pode desligar E aqui tem o formato da imagem Pode ter JPEG ou PNG Eu prefiro PNG Eu acho que PNG é um arquivo melhor, né? Pode ver ali que tá escrito O tamanho do arquivo das capturas de tela será maior Além disso, alguns aplicativos talvez não sejam compatíveis Com este formato É melhor a qualidade desse aqui Mas sei lá Pra um screenshot aqui de jogo JPEG tá de bom tamanho E aqui tem as dimensões que é o tamanho também Você pode capturar 1920x1080 Que é 1080p Ou 3840x2160 Que se eu não me engano é 144p Eu não lembro agora o nome dessa É 2K acho essa aqui, né? Eu acho que essa aqui é 2K Se eu não me engano posso estar errado Mas eu acho que é isso aí E são as duas resoluções que você tem É bom deixar maior sim Porque a imagem não ocupa tanto espaço assim não, tá? Então pode deixar maior Porque não vai ocupar tanto espaço assim No seu Playstation 4 Depois a gente tem aqui configurações de transmissões aqui Que é pra quem quiser fazer live stream, né cara? A gente vem aqui nas configurações avançadas E tem muita coisa Se você tiver aí uma câmera Aquela câmera do Playstation ligada aí no seu videogame Você pode colocar a câmera Nas suas lives e tal, né? Então pode ir lá aparecer o seu rosto Lindo e maravilhoso junto com o jogo Se você não tiver como é o meu caso aqui Não tem como marcar, né? Depois você pode ter aqui também configurações de compartilhamento de áudio Que você vai escolher se os vídeos aí que você grava Se eles vão iniciar áudio do seu microfone que estiver conectado Então se você tiver um microfone conectado no Play Ele vai gravar o áudio do microfone também Se você incluir áudio do microfone em transmissões, né? Então aqui são nos vídeos e aqui são nas transmissões Os dois são áudio do microfone que estiver conectado no seu Play Ou áudio da party Aí se você estiver em uma party falando com a galera Pro console aqui também colocar o áudio dessa party Nesse vídeo e nessa transmissão Então você precisa mexer nessas configurações aqui Pra você conseguir fazer com que isso seja Às vezes você quer, sei lá, tá jogando Fall Guys aí com a galera Se você quer fazer uma live stream Pro que o áudio da galera que você estiver jogando aí no seu Play Saia também pra galera que estiver assistindo Você precisa vir aqui e selecionar essa opção, beleza? Depois a gente tem aqui exibir mensagens aos espectadores E comentários dos espectadores Que daí vai aparecer como se fosse um chat na tela, né, cara? Enquanto você estiver fazendo live stream E você vai ver os comentários que eles estão deixando e tal Dá pra você ler tudo É bem legal Também tem aqui mensagens aos espectadores Que você pode botar aqui É... pra botar alguma mensagem e tal, né? Pode ver que dá pra mudar a cor de fundo, ó Vamos mudar aqui pra você ver, tá vendo? Fica um negócio lá embaixo Que é como se fosse uma barrinha É... com algumas coisas escritas, tá vendo? Vamos escrever alguma coisa aqui Só pra dar uma impressão pra vocês ver Vamos escrever Guanabara Tá, vamos ver Não aparece lá o Guanabara? Ah, apareceu lá o Guanabara, tá vendo? Você pode escrever várias coisas Pode escrever um texto gigante Que ele vai aparecer ali até 140 caracteres Eu acho que é isso Deixa eu apagar aqui pra ver É... 140 caracteres Tipo o Twitter era antigamente E você pode deixar uma mensagem ali pra galera Pra enquanto a galera tá assistindo a sua live aí Eles poderem ler alguma coisa Se você tá fazendo alguma... sei lá Alguma promoção Se for... tipo... Ah, eu tô jogando um jogo aqui que tem um lobby Ah, entra nesse lobby aqui e tal Então todas essas coisas que você pode deixar ali Pros seus espectadores aí ficarem mais informados, tá? Depois a gente tem aqui também Conversão de comentário em fala Converta comentários em fala dos espectadores Só que eu vou dizer que eu acho meio... É legal Tipo o cara vai mandar um comentário E você vai ouvir O videogame vai tentar ler o comentário dele E falar pra você É da hora isso Mas... Pode dar problema isso aí Pode dar problema que eu... Sabe, né? A galera na internet é meio louca Então pode vir alguns comentários meio esquisitos Então... né? Você tem que dar uma... Uma olhada aí se isso vale ou não pra você Mas é isso que eu vou fazer, tá? Ele vai pegar o texto E ele vai tentar falar pra você Só que como você tá vendo ali, ó O idioma do sistema está definido como English ou japonês, tá? Então tem que ser em inglês ou japonês, tá? Pra nós que falamos brasileiro, português Não funciona tão bem, tá? Então você precisa mudar lá, tá vendo? Os comentários são convertidos em fala Somente quando o idioma do sistema Sair definido como English ou japonês Então você precisa mudar o idioma do sistema A gente já fez um vídeo aqui Mostrando pra vocês como fazer isso Então vai lá dar uma olhada, tá? E pra terminar A gente tem aqui como vincular comunidades Às suas transmissões Que é pra você botar aqui, ó Incentive o público a entrar em suas comunidades Que são as comunidades lá Que eu já mostrei aqui nos vídeos do Playstation Como você faz pra criar essas comunidades E daí vai tá lá E você vai sempre compartilhar As suas comunidades, as suas transmissões Quando você começar a fazer a transmissão Os membros da comunidade vão ser avisados lá Então, né? É um negócio pra você juntar o público que te assiste E poder compartilhar diretamente com eles, né? Então é isso, cara É basicamente isso Aqui tem várias e várias opções Como vocês viram Pra você deixar as suas streams e os seus vídeos Com a maior qualidade possível Cheio de features muito legais aqui Então não perca aí a sua chance De virar um novo streamer Ou um novo youtuber de sucesso Aqui na internet E é isso aí, tá, galera? O Playstation já te dá todas as ferramentas Pra você poder fazer isso, ok? No mais é isso aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais Também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal Da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Tchau 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 Tchau